Levantei um dia cedo E deixei minha palhosa Pra fazer uma viagem Não era o caminho da rosa Peguei o tapete preto E acelerei a carroça Pra visitar uma cidade Que já estava com saudade De rever a gente nossa Música Fui passear em barretos No meio da festa do canto E o rodeio de perto No calor da emoção Passem na queima do alho Na hora da refeição Ao sair trouxe saudade Pra contar em minha cidade As belezas do barretão Música Recordei o asa branca Naquela bonita cena Descendo de paraquedas Lá no meio da arena Os meninos tirando o chapéu Pedindo a Santa Morena O desampar ao rodeio E o fiel não fazer feio Sem precisar de gilena Música Vi a plateia vibrar Vem cá Em cada geneteada O som de viola latinino E uma dupla bem preparada E os anjos do gramado Contos pra qualquer parada Viva nossa linda barreto Viva pra festa do peão E viva toda avionada Viva toda avionada Música 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 Legenda Adriana Zanotto